A gente está aqui na cidade do Norte do Aquário, tá? A gente está aqui na cidade do Norte do Aquário, tem um peixe grande. A gente vai mostrar o... eu acho que é do Bairro, a gente já sabe. A gente vai mostrar o... eu acho que é do Bairro. A gente vai mostrar o... eu acho que é do Bairro.